Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou revisar para vocês o atlas de anatomia humana, sou bota! Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Natália Hennec, muito prazer! Seja bem-vindo aqui no canal, aqui a gente fala de anatomia e fisiologia do corpo humano, mas a gente também fala de outros assuntos como curiosidades, dicas de estudos, e eu tenho feito bastante review de livros também. Hoje eu vou revisar para vocês o Sobota Atlas de Anatomia Humana, o famoso Sobota. Já tem um review aqui no canal do Néter e eu pretendo revisar também outros livros, atlas de anatomia humana. Lembrando que eu já tenho alguns vídeos de review de livros, todos esses vídeos estão organizados dentro de uma playlist que se chama Livros, se eu não me engano, onde eu tenho reviews de vários livros, inclusive livros de anatomia clínica super interessantes também, então dá uma conferida lá. Se você não conhece o canal, então, dê uma sondada e gostar daquilo que você vê, gostar desses conteúdos, seja bem-vindo para se inscrever aqui no canal e clica também no sininho de notificação para você receber um aviso sempre que eu colocar um vídeo novo, porque o YouTube acaba não entregando o meu conteúdo para todo mundo que é inscrito no canal. Então ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Aqui na descrição estão os links para as minhas redes sociais, se você quiser me acompanhar mais de perto, eu estou todos os dias lá no Instagram, e também o link para o site Anatomia etc, se você quiser ter acesso aos meus cursos e a conteúdos exclusivos. Também vou deixar aqui na descrição o link de compra para o livro que eu vou revisar hoje, que é o Sobota. Então caso você tenha interesse em adquirir esse livro, o link está na descrição do vídeo também. Bora lá então conhecer o Sobota, se você ainda não conhece? Bom, aqui então nós temos o Atlas de Anatomia Humana do Sobota, que é dividido em três volumes, e ele também tem um livretinho aqui de quadros, de músculos, articulações e nervos. Lembrando que esses aqui são livros Atlas, o Atlas de Anatomia Humana do Sobota, que diferente dos livros de anatomia clínica que eu já revisei aqui no canal, os Atlas eles são livros mais focados nas imagens, em demonstrar através das imagens todos os detalhes de cada estrutura do corpo humano, nomeando cada um desses detalhes, tá bom? O Sobota, apesar dele ser um Atlas de Anatomia Humana, esse aqui que eu vou mostrar para vocês, ele até que traz bastante informação em forma de texto, informações interessantes e relevantes. Obviamente, muito mais resumido do que um livro de anatomia clínica, mais uma vez, porque ele foca em mostrar os detalhes das imagens de cada estrutura do nosso corpo. Ele vai ser dividido, então, em três volumes. Um dos volumes vai trazer anatomia geral e sistema muscular, com exceção de cabeça e pescoço. Então, ele traz sistema muscular de tórax e membros, de tronco e membros. Cabeça e pescoço vai ser abordado aqui nesse último volume. Um outro volume que vai abordar só órgãos internos. E, por último, um volume que fala de cabeça, pescoço e neonatomia. Então, para o pessoal da Odonto, é legal, porque se você quer estudar uma coisa focada, você já vai lá no terceiro volume lá do Sobota, porque você sabe que a maior parte das coisas que você precisa saber vão estar nele, tá bom? Vamos começar, então? Eu vou começar mostrando esse primeiro. Eu estou colocando em ordem, mas ele não traz uma ordem. Eu acho que não, não. Ele não traz uma ordem correta, né, necessariamente. Esse aqui, na lógica, é o primeiro, porque ele traz anatomia geral. Então, ele vai começar falando de planos anatômicos e tudo mais. E aí, a gente segue para os próximos, tá bom? Então, deixa eu tirar esses daqui. E vou começar mostrando como que é a estrutura interna aqui do livro nesse primeiro volume. Então, aqui ele vai falar de anatomia geral e sistema muscular. Ele traz, na contracapa aqui, já um demonstrativo de como é a parte didática do livro, né? Então, ele vai trazer uma visão geral, os tópicos mais importantes, relação com a clínica. Isso é uma coisa muito legal que esse Atlas traz. As imagens em si e sempre termina um capítulo com questões de autoavaliação para ver se você conseguiu assimilar aquele conteúdo. E aí, ele detalha aí como que ele traz essas estratégias didáticas, mas a gente vai ver aqui no decorrer do livro, tá bom? Então, aqui ele traz o que? Ah, aqui ele numera, tá bom? Os volumes, ó. Então, no volume 1, é esse que eu vou mostrar para vocês. De anatomia geral e sistema muscular. O 2 é o de órgãos internos, o 3, cabeça-pescoço e, por último, a gente tem o livretinho de quadros. Ele começa aqui falando um pouquinho sobre cada editor, trazendo um prefácio. Não vou ficar dando detalhes do prefácio, mas no finalzinho ele fala lá que essa aqui é a 24ª edição, tá? Do Sobota. Ela não tem apenas o objetivo de facilitar a aprendizagem, mas também de tornar esse tempo de aprendizado interessante, de modo que no período de estudo, assim como durante a atividade profissional, o Atlas seja constantemente consultado. Traz agradecimentos também. Começa aqui mostrando uma lista de abreviaturas que ele vai usar no decorrer do livro. Dá denominações gerais das orientações e posições do corpo. Então, ele começa a falar um pouquinho de definições de termos anterior, posterior, superior, inferior, proximal, distal, medial, lateral e assim por diante. E fala um pouquinho das correlações de cores, as cores que ele vai utilizar no decorrer do livro. E aí ele já começa com um sumário mostrando quais são os capítulos abordados naquele volume. Então, ele começa com anatomia geral, orientações do corpo, superfícies, desenvolvimento, sistema locomotor, vasos sanguíneos e nervos, técnicas de imagem, pele e anexos cutâneos. E aí ele começa para as regiões, né? O Atlas, ele sempre divide em regiões. Tronco, superfície, desenvolvimento, ele fala um pouco de embriologia. Topografia, esqueleto, técnicas de imagem, musculatura, vasos sanguíneos e nervos, topografia do dorso, mama, topografia de abdômen e parede abdominal. E aí ele segue a mesma lógica para as outras regiões, tá bom? Membro superior e membro inferior também. Vamos mostrar aqui o primeiro capítulo para vocês verem como que ele é dividido, né? Ele sempre começa, então, como eu falei lá no comecinho, com uma visão geral do que vai ser abordado naquele capítulo. Vai trazer os tópicos mais importantes que você precisa saber no decorrer desse capítulo. E traz um quadro de relação com a clínica, o que é muito legal. Nem todos os Atlas trazem isso. É um plus, né? Que esse Atlas aqui vai trazer já fazendo esse link aí da anatomia, da teoria com a prática. E aí ele começa o conteúdo em si, né? Falando de orientações do corpo, os planos anatômicos, os termos de orientação, de posição, os movimentos com as suas imagens, as suas imagens, as regiões do corpo, linhas de tensão, dermátomos e assim por diante. Aqui ele começa a falar um pouquinho de embriologia e já começa com a visão geral do sistema esquelético, articulações, a parte vascular, sistema cardiovascular, linfático e nervoso. Lá no final ele vai trazer, então, algumas técnicas de imagem, mostrando algumas imagens radiográficas, tomografia computadorizada. Fala de pele anexos e termina o capítulo, como todos os outros, trazendo questões de autoavaliação. Não são questões fechadas, são questões abertas e que não tem gabarito. São só questões que vão fazer você raciocinar, você pensar e você ver se você conseguiu assimilar o conteúdo daquele capítulo. Então, vejam que por ser um capítulo de anatomia geral, né? Ele até que traz bastante informação em forma de texto, o que é bem interessante desse Atlas de Anatomia. E aí ele segue com o tronco e vai seguir a mesma lógica, tá? A visão geral daquela região, os tópicos mais importantes, um quadrão de correlação com a clínica, né? É lógico que bem resumido em comparação com o livro de anatomia clínica. E aí segue com o conteúdo daquela região. Então, a anatomia de superfície, embriologia, né? Desenvolvimento, sistema esquelético, depois vai para o sistema muscular, a parte de exames de imagem, aqui os músculos do tronco, depois ele vai trazer irrigação. Irrigação, vai detalhando cada parte, né? O sobota é riquíssimo em imagens, em detalhamento, é um Atlas realmente muito interessante. E aí a parte de inervação também. E ele segue, ó, membro superior, a mesma coisa. Vai trazer visão geral, tópicos mais importantes, relação com a clínica e assim por diante. Lá no final dos capítulos, ele vai terminar com um apêndice, onde ele vai trazer um glossário de conceitos anatômicos e um índice alfabético. Esse glossário de conceitos anatômicos é muito legal. Por quê? Porque quando você entende o significado daquela palavra, você consegue associar muito melhor o conteúdo de anatomia. Então, eu oriento vocês a usarem esse glossário, se você tiver um sobota, usa como um auxílio para o seu estudo, porque entendendo o significado das palavras, o significado daqueles termos, você consegue assimilar aquele conteúdo muito mais fácil, reter, né, memorizar o conteúdo de forma muito mais fácil. Então, esse glossário é uma ferramenta legal. E aí termina, como basicamente todos os livros, com um índice alfabético. Se você quiser achar alguma região aí, você consegue ir direto no índice e encontrar onde que ela está descrita. Vou mostrar para vocês o segundo volume aqui, que vai falar de órgãos internos. Então, ele começa igualzinho o outro, mostrando como que ele é didaticamente dividido. No começo também não vou ficar repetindo, mas é tudo a mesma coisa. Falar dos editores, agradecimentos e tudo mais. E aí aqui no sumário ele traz o que contém naquele volume. Então, a gente vai ter órgãos do tórax, topografia e vai falar quais órgãos, né? Coração, pulmão, esôfago, secções. Órgãos do abdômen, fala de emiriologia, topografia, estômago, intestinos, fígado e assim por diante. Pelvic e retroperitone. Começa aqui com o primeiro capítulo, com a visão geral, tópicos mais importantes, correlação com a clínica e começa falando daquela região. E aí ele começa detalhando as imagens, as nomenclaturas e trazendo algumas informações em forma de texto também. Todo mundo me pergunta qual que é o melhor, o sobota ou o netter. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Depende um pouco de qual a maneira que você gosta de estudar, mas é um atlas realmente fantástico, tá bom? E assim como nos outros volumes, ele vai trazer lá imagens radiográficas e aí no final do capítulo, aqui tá falando de coração, pulmão, tá? Todos os órgãos do tórax e termina lá com as questões de autoavaliação. Segue para órgãos do abdômen, visão geral, os tópicos, correlação com a clínica. Começa falando um pouquinho de embriologia e segue detalhando cada órgão. Para terminar, vou mostrar um pouquinho do volume de cabeça e pescoço para vocês. Esse aqui, como eu falei para vocês, como ele não aborda a parte muscular e óssea de cabeça e pescoço lá no primeiro volume, ele vai começar a... Ele vai abordar isso nesse volume aqui, tá bom? Então, começa igualzinho os outros. Agradecimentos. E traz o somário. Então, ele já divide aqui em regiões, né? A cabeça, olho, orelha, pescoço, encéfalo e medula espinal. Na cabeça, ele vai trazer visão geral, ossos e articulações, musculatura, que ele não traz no primeiro volume, ele traz aqui. Topografia, vasos sanguíneos e nervos, nariz, boca e cavidade oral, glândulas salivares. Vai para o olho depois. Aí, ele detalha o que ele fala, né? Orelha, pescoço, encéfalo e medula espinal. Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro. Começa falando, né? Da cabeça, visão geral, tópicos mais importantes, relação com a clínica de forma resumida. E começa dando aqui, falando de superfície, né? Na anatomia de superfície, a parte óssea. Com as imagens bem detalhadas e até com uma quantidade razoável aí de informação em forma de texto. Musculatura, irrigação. Topografia dos seios, topografia dos seios para nasais, cavidade oral, dentição. E assim por diante. Quando ele termina o capítulo, Mais uma vez, ele traz lá, ele termina ali falando a parte de enervação e traz as questões de autoavaliação. E assim ele segue em todo esse volume, assim como nos outros. Pra terminar, ah, em todos os volumes ele termina lá, do jeito que eu mostrei pra vocês, tá bom? Com o apêndice. E o apêndice vai ter o glossário, dos termos anatômicos. E vai ter o índice alfabético lá no finalzinho. Pra terminar, vou mostrar um pouquinho da tabelinha, né? Do... Do livretinho de quadros, né? De músculos, articulações e nervos. Ele traz um sumário. E aí ele começa já, e o livretinho todo é só com esses quadrinhos. Nos quadrinhos, a gente vai ter... Ele começa aqui com músculos da face, por exemplo. E aí a gente vai ter inervação. Ele começa com a localização, mostra inervação. Ele traz uma imagem dos músculos. Isso aqui é legal também pra você visualizar onde que os músculos estão localizados. Fala da origem, inserção e a ação, né? Ele traz aqui como F, como função. E vai trazer isso pra todos os músculos. Depois, lá na frente, ele vai falar de articulações. E vai falar de inervação também. Tá bom? É isso aí, pessoal. Esses são os três volumes aí, pequenos, né? Do Atlas de Anatomia Humana do Sobota. E eu espero que vocês tenham gostado aí dessa revisão, desse review desses livros, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, manda aqui nos comentários pra eu saber. E manda também qual é o próximo livro que você gostaria que eu revisasse aqui no canal. Qual livro você gostaria de conhecer pra ver se vale a pena comprar ou não. Lembrando que o link de compra pra esse livro que eu revisei hoje, que são todos os volumes aqui do Sobota, do Atlas de Anatomia Humana Sobota, ele tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Não sair daqui sem deixar o seu like. Lembrando que se você quiser apoiar o canal, a gente também tem o recurso Valeu Demais, onde você pode contribuir com o valor que você desejar. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos pra vocês. E até o próximo vídeo.